Nesse meio caminho, você sentiu que às vezes estava se dedicando muito para essa atividade e ainda não estava colhendo os frutos e o que foi que te motivou a dar continuidade? Porque hoje, com o broker, acaba entrando uma verba bacana aí para você e a tendência é aumentar cada vez mais, mas chegou um momento ali no meio do caminho que provavelmente você não tinha visão de futuro, de poxa, como é que eu vou conseguir fazer isso dar certo? Eu estou estudando, 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 minha cabeça está cheia de informação, mas e agora? Eu me peguei várias vezes rodando em uma roda vazia, no ciclo vazio, várias vezes, e não por culpa, não sei se teria como culpar, falta de prática mesmo, por exemplo, chegou um momento que eu tinha condições de vender algo, certo? Eu tinha condições de monetizar vendendo, mas eu não sabia vender, nem eu, nem o Augusto, nem o Luiz, a gente bateu muita cabeça e a gente não sabia vender. Cara, nós éramos apostadores, né? Nós não éramos vendedores. Quem deram visionários, né? Porque tem ali o Faircast lá há muito tempo atrás. Ah, o Faircast foi a criação do Tiago, o Faircast, e aí a gente não sabia vender. Infelizmente, nós não éramos apostadores e vendedores, nós éramos apenas apostadores. E aí eu vi, eu me vi, cara, muitas vezes nesse ciclo, sabe? Muitas vezes mesmo, cara, era muito, era muito frustrante. Era muito, muito, muito frustrante, porque eram horas desprendidas, cara, muitas horas, Sérgio. Tá doido, quantas vezes eu virei noite, não foi? Virei noite, fazendo um backtest. A Sheila, o Hugo, tá, e aí? Não, tô na temporada 2016. Tô na temporada 2016. Tô na temporada 2017 agora. Cai noites e noites. E, cara, é muito frustrante, muito, muito, muito frustrante mesmo. E eu só saí desse ciclo, eu só saí desse ciclo, porque apareceu a pessoa certa, as pessoas certas. Eu tive muita sorte, muita sorte mesmo. Apareceram as pessoas certas, que me apresentaram para pessoas certas também, que me fizeram o convite. E tudo aconteceu, eu acredito hoje, na época que era pra acontecer. Na época que era pra acontecer. Se tivesse acontecido antes, tudo que eu fiz, hoje eu tento, por mais difícil que seja, mas hoje eu tento colocar na minha cabeça que onde eu estou hoje foi fruto de tudo isso que aconteceu. E todas essas rodas vazias que a gente rodou, girou, todas essas quebradas de cara, todos os sabores que nós tivemos enquanto apostador, enquanto grupo, me fizeram chegar onde eu cheguei. Hoje você tem um sentimento de, o momento é colher os frutos agora. Seu trabalho é pra, apesar que o estudo é constante, né? Você tá sempre se atualizando, mas você acredita que tá colhendo os frutos, vai colher, como é que é isso? Eu acho que eu, eu acho que eu já tô, eu não sei o nome, né? Como é que faz lá, tudo que é fazendeiro, tá lá o milho, né? E vai passar alguma coisa, você vai poder colher. Eu já subi em cima do... Da colheitadeira. É, da colheitadeira. Eu acredito que sim. Eu tô nessa fase. Que massa, cara. Eu tinha uma pergunta pra fazer sobre esse ponto, justamente. A questão de você acredita que sua metodologia, agora pensando lá na frente, pode mudar e você não conseguir ser lucrativo. Ah, pode. Tem esse medo? Cara, é nem medo que você faz. É uma realidade. Sérgio, isso é uma realidade. A minha, é... A minha metodologia, se eu continuar, continuar com ela, de forma imutável, pode demorar, mas ela vai deixar de ser eficiente. Ponto final. A tua metodologia também vai. Viu? A minha já mudou muito. Você tem que estar, é... Você tem que estar em constante evolução. Em constante evolução. Porque existe um mundo inteiro em constante evolução. Certo? Em constante evolução. E... Por isso que o estudo não pode parar. Os testes não podem parar. A tua ousadia tem que ser maior a cada dia. Tem que ser maior a cada dia. E a gente vê exemplos disso muito, muito claros. A gente vê o futebol. A várzea hoje já não é mais a... Continua sendo várzea, mas dentro das apostas esportivas é difícil demais você ver alguém que espreme aí 40, 50 unidades por mês, como era antigamente. Entende? Alguém que consiga ser lucrativo de forma absurda apenas com informações. Você vê que isso daí é uma evolução. Isso daí é uma evolução. E... Então, cara, seria muita prepotência minha dizer que os meus modelos não ficarão obsoletos um dia. Se eu não melhorá-los, eles ficarão obsoletos, sim. Como é que você analisa? Quando o Danilo Pereira chegou no mercado, ele chegou com várias coisas novas, né? Que o pessoal não tinha acesso. Precificação, fair line, esse tipo de coisa. E algumas coisas foram mudando de lá pra cá. Chegou o CLV, chegou outras coisas, e você foi aplicando estatísticas, trabalhando volume. Ele falava que tinha que ser especialista na liga e tudo mais. Mas como é que você vê todo aquele conteúdo que era passado e que hoje ainda faz sentido? Como é que você vê esse movimento do Danilo Pereira hoje? Pois é. Olha só. São caminhos, certo? São caminhos. Eu não vou... É uma pergunta difícil porque a gente acaba exprimindo... Expressando uma opinião sobre algo que envolve outras pessoas. Sim. Certo? Envolve outras pessoas. O que eu aprendi no Aposta de Valor foi um baita pontapé pra mim. Ah, tá doido. O que eu aprendi no Aposta de Valor fez parte da minha evolução. Todo aquele tipo de metodologia de eu focar em um campeonato, conhecer bem as equipes, me especializar mesmo, certo? Me especializar mesmo. Me criou boas perspectivas. Hoje, se você me perguntar o porquê que eu mudei, então, é porque, para mim, trabalhar com volume faz mais sentido, certo? Faz mais sentido do que trabalhar com pouco volume. Para mim, trabalhar, não assistir as partidas hoje, me faz mais sentido, agrega mais do que eu assistir as partidas. Entende? Hoje, tá tudo muito evoluído. Hoje, nós temos acesso a coisas que nós não tínhamos há 10 anos atrás. Nós temos acesso... Ah, mas você não faz a shape? Cara, você pode criar a shape com dados. Você pode saber plenamente como... Apesar de eu não trabalhar mais com futebol, mas eu tenho plena certeza que você consegue saber como é o setor defensivo da equipe, a lateral esquerda, como é que tá a lateral direita, como é que tá o meio campo, de uma equipe de futebol, apenas com os dados que as empresas especialistas nisso fornecem. Talvez não seja barato. As melhores talvez não sejam baratas, mas fornecem, certo? Fornecem. E... Então, as coisas evoluem. As coisas evoluem. E essa evolução não deixa... Não significa que as outras estão obsoletas, mas elas... Essas coisas que evoluem abrem novos horizontes. Abrem novos horizontes. E esses horizontes, eles abrem novas perspectivas, né? Evidente. E aí você consegue descobrir novas formas, você consegue descobrir novas realidades, você consegue descobrir que dá pra ser... Alcançar o alvo por um caminho diferente. Certo? Por um caminho diferente. Hoje, se você me perguntar se eu trabalharia de forma... Eu não gosto de dividir essa questão de quantitativo, qualitativo, mas de forma qualitativa, em ter que analisar... Não, eu não trabalharia porque eu não alcançaria os resultados que eu tenho hoje dessa forma. Dessa forma, certo? Eu não me sustentaria dentro do mercado. Eu não teria a expectativa de estar dentro do mercado durante o tempo que eu estou e do tempo que eu projeto estar se eu trabalhar dessa forma. Ok? Por quê? Porque as coisas evoluem. Sim. Ok? As coisas evoluem. Enquanto eu estou... Aí sendo bem claro. Enquanto eu estou analisando como um rebatedor do beisebol rebate uma bola, qual a... Analisando aqui qual está sendo a postura dele. Cara, tem um camarada... Tem um camarada que tem tudo isso já em dados. Ele tem qual é a força da rebatida do cara. Sabe qual é o ângulo que o cara está rebatendo. Sabe na segunda... Sabe se ele vai dispensar primeiro ou se o segundo armamento. Tudo isso aí ele sabe. Certo? Através de dados. E aí... Sou eu contra esse cara. Sou eu contra esse cara. E quando eu entendi que sou eu contra os outros apostadores, eu compreendi que eu tinha que ir atrás de dados. Igual a grande... Igual as referências que eu passei a seguir e liam. Vão, na verdade, né? Sim, sim. Quem são as referências? Cara... É... Angel Mac, se eu tiver errado a pronúncia. É... O MB, que conhece... Underdog Chance. É... Tem um... Tem muita gente, cara. Tem... Tem um cara que... Tem um... É... A maioria é de fora. É, a maioria é de fora. Tem um cara que não fugiu o nome dele. Ele é... Ele mora no Japão. Ele mora no Japão. Ele mora no Japão, mas fugiu o nome do... Sempre assim, espalhado pelos países da... Exatamente. Aí tem o Capitão Jack, que tá no Twitter muito forte. Tem o Spank. Entende? Tudo... Todos esses caras, eles trabalham baseados em mercado. Em vencer o mercado. Em... 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 Modelar o... Os dados. E... Cara, os caras têm muito conteúdo. Tem muita... É... Conteúdo baseado em resultados. Em... Em... Em amostragem. E aí, quando você pega um cara como referência, você acaba ingressando na escola dele.